Olha só, todo esse material que a gente tá vendo nas imagens, Zoloares, esse empresário, ele vendia sem autorização da vigilância sanitária. A polícia, na Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, prendeu em flagrante esse empresário, ele tem 28 anos, ele atuava ilegalmente na distribuição de medicamentos controlados, são remédios tarja preta, que quando são usados por pessoas sem orientação e sem a supervisão médica, podem sim causar dependência e também riscos para a saúde. A empresa era também registrada no nome do empresário, funcionava ali no setor dos funcionários, e não tinha autorização para comercializar nenhum desses remédios que vocês estão vendo nas imagens. E foi justamente durante uma fiscalização feita pela vigilância sanitária que foram constatadas inúmeras ilegalidades. No total, 49 caixas de anabolizantes foram apreendidas e 80 ampolas de morfina. O empresário foi encaminhado até a Delegacia Estadual de Investigações Criminais e autuado em flagrante pelo crime contra a saúde pública. A pena vai variar de 10 a 15 anos de prisão. Além disso, a vigilância sanitária também fez questão de interditar o funcionamento ali da empresa e autuou o estabelecimento por armazenar os produtos sem a devida licença, Oloares.